Olá amigos, bem-vindos mais uma vez a série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador Hoje episódio 120, estamos chegando no episódio 120 Hoje dia 16 de outubro de 2023, quase no finalzinho do ano Hoje voando aqui comigo, eu Ramon Ducine, além de mim Henrique Boechat, Thiago Zalinsk Nossa tripulação completa nessa nave, pra gente tratar de um assunto aqui que esteve muito em pauta na última semana Na semana passada, no fim de semana passado, que a gente vai abrir um pouco mais o assunto Mas certamente um dos fios condutores será os acontecimentos aí dos últimos 8, 10 dias por aí Antes de eu dizer o que é, eu tenho que pedir a vocês pra seguirem a gente aqui nessa plataforma de streaming É muito importante, se vocês estiverem ouvindo a gente no Spotify, por favor, deixem a sua avaliação quando acabar de ouvir Tenham lá o número das estrelas, de 1 a 5 estrelas vocês podem dar pra gente E também estamos em todas as plataformas, todas as outras plataformas de streaming, assim como no YouTube E arroba Disco Voador Oficial no Instagram, tá certo? Como eu vinha falando, eu quero propor uma discussão aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente Que é sobre as versões, sobre as regravações, ou enfim As versões que são melhores, ou piores, não sei, vamos falar de versões diferentes, muito diferentes das originais Mas eu quero começar logo falando disso que eu citei na introdução Sobre os acontecimentos aí dos últimos 10 dias É porque o mundo da música foi atingido aí pela versão do Roger Waters para o Dark Side of the Moon, né? Roger Waters resolveu 50 anos depois do lançamento dessa obra-prima do Pink Floyd Um dos principais discos da história da música, né? É um daqueles discos que já não está mais dentro de nichos, nem de rock progressivo, muito menos de rock É um dos principais discos da música, o quarto disco mais vendido de todos os tempos O Roger Waters, né? Seu principal criador, resolveu fazer uma nova versão A sua própria versão e deu o nome de Dark Side of the Moon Redux Esse Redux aí, talvez ligando ao fato de ser uma versão mais enxuta do disco Com bem menos instrumentos, com aquela grandiloquência do disco original bem reduzida E dando muito mais ênfase, na minha interpretação, para as letras, né? Ou seja, o Roger, entre aspas, cantando as letras De uma forma onde o principal, se não o único destaque dessa versão São, sim, as letras que ele escreveu e as letras que ele escreveu recentemente E adicionou por cima das músicas instrumentais do disco Então eu acho que a gente pode começar esse debate justamente com essa versão, né? Que é a que está mais quente, que é a que está mais em discussão, assim, no mundo da música Até que ponto a gente pode aceitar, ou entender, ou concordar Com versões totalmente diferentes de clássicos que já estão estabelecidos E aí depois a gente vai passar para outros exemplos de versões que são melhores que as originais Alguém quer começar ou eu começo com a minha opinião? Porque a minha opinião certamente vai diferenciada de vocês É, eu posso começar com a minha opinião Eu tinha ouvido só uma faixa e tinha achado interessante, mas também nada de excepcional não Cara, eu fui ouvir o resto e eu estou horrorizado, sem brincadeira Eu tinha até falado no episódio anterior que eu não daria pano para a manga Porque o Roger Waters sabe o que está fazendo e é um cara, apesar de todos os pesares E são muitos os pesares, é um cara genial musicalmente falando Agora, eu achei, assim, qualquer coisa esse disco e o conceito por trás da situação Eu acho realmente, assim, a obra é do cara, ele faz o que ele bem entender com ela Mas enquanto ouvinte eu também tenho o direito de ter uma opinião sobre E a minha opinião é que, que coisa horrorosa, na boa Eu ouvi a Breathe apenas, no primeiro momento, tinha achado Falei, ok, conceito interessante, fui ouvir o resto Cara, eu fiquei desesperado, na boa Eu ouvi a primeira vez, falei, não, o problema sou eu, não é possível Ouvi a segunda, e aí realmente não deu E depois fui ver os noticiários, né, que ele está aí fazendo, para variar, né Ele está aí fazendo, causando nos shows, lendo trechos da autobiografia O que eu acho, assim, de um narcisismo que só o Roger Waters tem, né De ler aí os trechos da autobiografia, que deve ser uma coisa insuportável E vamos nos ater à música aqui, já para não começar rabugento o episódio Eu vou dizer só que eu não gostei, pronto E está aí uma coisa, as pessoas dizem que o sagrado não se mexe, né Eu tenho lá minhas reservas quanto a essa afirmação Mas esse, em particular, eu, olha, não deu para mim Não deu para mim O problema, de repente, sou eu, né Mas, sinceramente, não quero voltar a ouvir esse troço, não Eu, do meu lado aqui, ainda não ouvi, não ouvi mesmo, não Ainda não tive tempo para ouvir, pegar, ouvir legal e tudo Mas, com relação à questão de versão, não fez problema nenhum Como eu falei no outro podcast que a gente fez sobre isso Até sobre esse caso especial do Roger Waters Não fez problema nenhum você fazer versão de música de outras pessoas e tudo mais Se a versão for boa, ótimo, mais uma música para a gente curtir Se não for boa, cabe a nós, aí eu concordo com os alistas, cabe a nós gostarmos ou não Não gostou, não ouve Então, é assim, o artista, ele... Eu acho que todo artista, ele tem direito de fazer versões de música Não músicas dele ou músicas dos artistas que inspiraram Esse artista em questão Até como uma forma de homenagem, uma forma até de mostrar para os fãs Que quais artistas ele gosta, quais artistas que inspiraram E que continuam inspirando Então, eu não vejo problema nenhum O problema é você faltar toda uma carreira em versões Aí você tem que ser considerado intérprete Também que eu não tenho nada contra Muito pelo contrário, temos aí versões definitivas Nas vozes dos intérpretes, tanto nacionais quanto internacionais Você vê Gal Costa, uma intérprete maravilhosa Bethânia, a mesma coisa Mas isso aí já é ponto para daqui a pouco, Henrique Ah, então eu já estou avançando Não, mas tudo bem Mas é isso, eu não vejo problema nenhum Vou ficar devendo a minha opinião sobre esse novo trabalho do Roger Waters Mas eu vou ouvir, sim Eu só preciso ter um tempo legal para ouvir Porque é algo que a gente tem que analisar mesmo Eu acho o seguinte Provavelmente essa vai ser o momento Não, não vai ser o momento não Porque já houve um momento aí num outro episódio do Pink Floyd Que o Tiago falou uma atrocidade e eu quis me jogar da janela Esse vai ser o segundo momento em que eu mais vou discordar do Tiago Na história desses 120 episódios do Abduzidos Eu acho que é preciso levar em consideração uma única coisa Quando você pensa nessa versão do Dark Side of the Moon do Roger Waters Essa versão, ela não tira nem por um milésimo de segundo A relevância, o brilho, a importância, a genialidade da versão original Ela sequer faz cosquinha na unha do dedo mindinho da versão original É óbvio Nunca ninguém vai fazer nada melhor do que aquilo Alguém que tente regravar o Dark Side of the Moon Fará uma versão melhor do que aquilo Nem mesmo eles Nem mesmo eles, concordo Haja vista o que fizeram no Pulse Botando aquele monte de gente a mais tocando Mas tudo bem, isso é outro problema Ah, ali eu gostei Mas, sabendo disso, ou isto posto, como diz o Tiago Eu achei essa versão Redux, Dark Side of the Moon Uma coisa espetacular Eu achei maravilhosa Eu achei deslumbrante Eu achei, assim, uma coisa hipnótica De tanto que eu já ouvi essa versão do dia que saiu pra cá Nós estamos gravando isso, pra ser bem sincero Nós estamos gravando isso na sexta-feira, dia 13 de outubro Fazendo uma semana que o disco saiu Eu já devo ter ouvido esse disco inteiro facilmente umas 10, 12 vezes A versão de Brief, da dobradinha Speak to me e Brief Eu achei uma coisa estupenda Porque muito hábilmente ele substituiu os efeitos Speak to me nada mais é do que uma abertura do disco Pega fragmentos de várias das músicas que virão a seguir E coloca naquela abertura ali pra fazer uma introdução Ele tirou aqueles efeitos e colocou uma letra De uma música chamada Free For Que tá no Obscured by Clouds Que é justamente uma letra Que poderia muito bem estar no Dark Side of the Moon Justamente porque é uma letra que fala da passagem do tempo Da velhice, do envelhecimento e da morte Que são alguns dos problemas tratados no Dark Side of the Moon Enfim, isso é só uma das coisas que eu achei geniais nessa versão É claro que choca quando você vai ouvir Time e não tem os relógios É claro que choca quando você vai ouvir Money E não tem o solo do David Gilmour Um dos grandes solos que o David Gilmour fez pro Pink Floyd E no lugar do solo tem o Roger falando um texto que ele criou Enfim, é um texto que não remete a nada que o Pink Floyd fez É claro que nas músicas instrumentais como On The Run, The Great Gig in the Sky e Any Color You Like São textos também que o Roger lê Um deles, inclusive, que na minha opinião não faz muito sentido Já que é uma carta de um cara da Yugoslávia que mandou pra ele Enfim, essas coisas, essas polêmicas que o Roger, como o Thiago muito bem falou Essas polêmicas que ele se mete nessa altura do campeonato Que parecem desnecessárias Mas se você tiver um pouco, na minha opinião Agora sem brincadeira, sem ser rabugento e sem querer brigar com ninguém Muito menos com o Thiago, que eu respeito a opinião dele Mas eu acho que todo mundo poderia se ater às letras e entender que existe uma conexão entre o que o Roger trouxe Ainda que soe desnecessário, e eu concordo nesse aspecto exclusivamente com o Thiago Com o que foi escrito 50 anos atrás Nada mais é do que uma interpretação de um cara De 80 para as letras que ele escreveu com 30 E assim, a linha entre ser uma catástrofe e ser o genial Era muito tênue, muito tênue Tanto que eu também concordo com o Thiago Que a esmagadora maioria das pessoas que eu já li Os comentários e os reviews Li em jornais e revistas da Europa e dos Estados Unidos Eu diria que de 10 reviews que eu li 8 são catastróficos, assim, contra a versão do disco Enfim, a minha visão, a minha leitura Foi que é uma interpretação brilhante do disco Eu acho que o Roger encontrou um jeito de cantar as músicas que ele escreveu E que ele não consegue mais cantar 50 anos depois Primeiro porque acho que ele cantou no disco e ele não tem mais voz para isso E segundo que ele nunca teve voz para cantar as músicas que o David Gilmore cantou Então, na minha opinião, ele encontrou um lugar E, como o Henrique disse, com absoluto direito de fazer o que ele fez Parafraseando de novo o Thiago Isto oposto, nada disso Redime o Roger Waters de fazer as maluquices Que ele fez no show semana passada Para quem não está ligado Para quem está esperando os shows dele daqui a 10 dias aqui no Brasil Ele fez dois shows específicos do Dark Side of the Moon em Londres Que as pessoas esperavam que ele fosse apresentar o disco na íntegra E talvez com mais algumas músicas nessa mesma estética E, no entanto, ele resolveu usar a primeira parte do show Para ler algumas memórias da suposta autobiografia que ele está escrevendo Segundo as notícias, como o Thiago disse, também o Thiago está certo Ele leu três episódios, três capítulos chatíssimos da biografia dele Inclusive sobre um pato que ele criou E o pato chamava Donald Então, assim, algumas pessoas na primeira noite Reclamaram, falaram alto E ele rebateu Xingando a plateia E não é coisa de sensacionalista Porque um cara gravou e colocou no YouTube Aconteceu, é verdade Ele foi Para o ataque mesmo Ele estava, curiosamente Ele estava todo de preto Com um blazer rosa, pink Enfim, então a cena já era Armada dessa forma Então Concluindo esse raciocínio Para a gente entrar no tema principal do episódio Acho que a gente não podia deixar passar Essa coisa do Dark Side of the Moon Ao passo que o Roger Waters está envelhecendo E se metendo em situações Em opiniões e polêmicas Algumas delas são contestáveis Eu acho que o Roger Poderia insistir Nesse tipo de abordagem Talvez não dos próprios Não dos discos que ele fez com Pink Floyd Por exemplo Eu não espero que ele faça isso Eu não espero e nem quero que ele faça isso Com Wish We're Here O The Wall E outros Mas eu acho legal Ele fazer esse tipo de Ele sair de cena Com esse tipo de sonoridade Com essas músicas Enfim Tomara que Que seja assim E Para quem está assustado Não vai ser essa versão Do Dark Side of the Moon Que ele vai tocar nos shows no Brasil Vai ser A versão clássica Com a banda Com os solos E com tudo isso aí Fechou? Desculpa Thiago Foi a vez que eu discordei de você Com mais educação Ah, tudo bem Tudo bem Educação Educação é a palavra desse episódio Coisa que o Roger Waters Não tem com a gente Mas tudo bem É verdade A única coisa Que eu vi desse Desse trabalhão do Roger Waters Que eu gostei muito Foi a capa Não, a capa é sensacional Para quem tem meu WhatsApp aí Eu botei a capa no meu WhatsApp Pronto Isso diz muita coisa Inclusive Mas vamos lá Gente Então assim É claro Brincadeiras à parte Essa pequena Esse pequeno editorial Essa pequena análise à parte Esse preâmbulo É claro Esse preâmbulo à parte É claro Que a versão do Dark Side of the Moon Do Roger Waters Não é um exemplo De versões De músicas Que são melhores Que as originais Ainda que eu tenha gostado muito Não é melhor que a original Fique bem claro E quero abrir aqui O espaço para vocês Começarem falando De algumas versões aí Que vocês acham melhores Que as originais E por quê Vamos cada um falar uma aí E depois a gente faz Mais umas duas rodadas Como a gente tem feito sempre Posso já falar uma Posso já falar Ah vai É que eu ouvi uma agora Agora aqui na hora do almoço E aí me lembrei Desculpa Henrique Interromper a sua A ordem aí Dos fatores Que é Always on my mind Do Pet Shop Boys Você acha melhor Melhor que a do Elvis Assim Eu acho muito melhor Eu não sou Eu preciso confessar aqui Que eu não sou exatamente Apaixonado pelo Elvis Mas Essa versão do Pet Shop Boys É um troço Pô Sensacional É interessante Porque é totalmente diferente Totalmente diferente Descorra Descorra É mais para É que é Descorra Descorra Ela é mais para cima Ela é totalmente dançante Um monte de elemento eletrônico E foi abertura De uma série de TV Aqui no Brasil também Então Anjos da lei Anjos da lei Exatamente Muito bem Aquela parte do teclado Exatamente É isso aí Exatamente Exatamente E aí já queria jogar essa aqui Só para não esquecer Porque a idade Está me Me cobrando aqui Podia ser que eu esquecesse Ao longo do programa Então já queria lançar É uma boa Versão mesmo Eu acho legal Eu gosto Eu me lembro Que quem me mostrou Essa versão foi o Henrique A versão de Augusto É melhor Mas eu gosto Eu gosto do original Eu acho que Eu acho que Essas baladas assim Precisam ser cantadas Por uma pessoa Com a voz Como Como o Elvis Assim Eu tenho uma certa Dificuldade De adicionar Muitos elementos Assim Eletrônicos A uma A esse tipo de coisa Mas eu Eu concordo É uma boa É uma boa versão No entanto Eu particularmente Gosto mais do Elvis Podia ser pior Porque o Zezé de Camarga Luciano também tem Uma versão dessa música Fizeram É verdade Tem razão Vim aqui Pra lhe dizer Precisava cantar não Mas tá bom Nossa senhora Ah, eu me lembro disso Cara É uma tragédia Mas olha só Isso é uma coisa boa Pra gente Pra gente pedir aqui O VAR Pra gente ligar Pra Federação Única De Elaboração de Regras Porque a gente vai falar De versões De idiomas diferentes Ou não? Ah, vamos falar Senão Não Acho que Tudo que eu pesquisei Vai embora É, então Isto posto Vamos manter a corrigenda Original aí Do debate É, eu também acho Eu também acho Que versões Vambora De músicas brasileiras Vamos falar de artistas brasileiros E de músicas estrangeiras Lógico, lógico Versões por artistas estrangeiros Vai lá, Henrique Eu vi Eu vi uma aqui Que eu realmente Eu não conhecia Last Kiss Que foi regravada Pelo Pearl Jam Que eu sabia Que essa música O andamento dela Com o Pearl Jam A gente já percebe Que é uma música Alá anos 50, 60 E realmente é É uma música Até bem triste As pessoas cantam E tudo Às vezes nem sabem Mas tem uma letra Bastante triste E tudo E a versão original É de um cara Chamado Wayne Cochran Que tem um penteado Lá, louro Meio louro Completamente louco Meio alá Donald Trump Ou Donald Trump Tem um penteado Alá Wayne Cochran Não sei Mas a versão dele Do Wayne Cochran Que me parece Se é original Ela é um pouco Mais rápida Ela é um pouquinho Mais rápida É bem interessante Bem legal A versão Só que com o Pearl Jam Ela é uma versão Um pouquinho mais lenta Tem aquele andamento Um pouco mais lento E cara A voz do Do Ed Vedder É sensacional Então eu acho Que é uma versão Um pouco melhor Do que a do Ed Cochran Não sei se vocês já ouviram Não, o Ed Cochran Não Wayne Cochran Eu falei errado Porque tem o Ed Cochran Também Wayne Cochran O Neil Young Também não regravou Esse negócio? Não sei Cara, eu não sei Pelo que eu Eu acho que não Também não sei Eu acho que não É, né Acho que não Tenho essa impressão Mas a Eu acho O Neil Young Regravou aquela música Do Frejá, né Brincadeira, gente Nossa Qual é a original Qual é a original Mesmo qual é o nome A do Neil Young Pô, claro Looking for a Love Looking for a Love Mas enfim Eu acho Eu acho A do Pearl Jam Melhor também Concordo É melhor sim A do Wayne Cochran É bem legal, cara Ela é mais Ela é mais minimalista Porque aquela Os instrumentos E tudo bem contidos E tudo A guitarrinha bem contida Um andamento Um pouquinho mais rápido Mas você percebe Que ela é realmente Daquela época Lá nos 50, 60 Não sei exatamente Mas é Aquele período ali De início de rock and roll Então é É bem legal Mas a do Pearl Jam Que dizem que foi Até captada Não foi captada Essa do Pearl Jam No estúdio Não, eu acho que foi Numa coisa assim Mais informal E a música acabou Fazendo sucesso Não sei Acho que só saiu em single Acho que tem um negócio assim Não sei É, é só o single Acho que não tem Nenhum disco de carreira não Eu acho que o Brasil Tem uma grande escola de intérpretes Então é muito fácil a gente falar De intérpretes e versões melhores Que as originais E se atendo só aos intérpretes brasileiros Por exemplo Maria Bethânia Talvez seja a maior intérprete brasileira Uma das grandes vozes do Brasil E ela fez um disco inteiro Vários discos inteiros Como intérprete Mas tem um especial Que é o disco que ela fez Com as músicas do Roberto e do Erasmo Que tem uma versão ali Que é insuportavelmente Infinitamente Escandalosamente melhor Do que a versão original Eu estou falando da música Fera Ferida Que o Tiago Zalinski vai se lembrar Como tema da novela De mesmo nome, né Tiago? Sim, perfeito E essa versão de Fera Ferida Que ela fez É uma coisa Deslumbrante, sabe? Deslumbrante Você consegue sentir Toda a tensão Que tem na letra E com as cordas Com o arranjo Poderosíssimo Que eles fizeram E gravaram lá em Londres Com o lendário Graham Prescott O cara que fez Que também escreveu Escreveu, não Tocou Os arranjos Que o George Martin Escreveu para Live and Let Die E É bom até O pessoal que está ouvindo aí Ficar sabendo Quem é esse cara Porque tem gente aí Que não sabe E Eu acho que Esse é um grande exemplo De versões Versão melhor Do que a original Esse disco todo Tem outras versões Que são muito boas Isso é as canções Que você fez para mim Não é isso? Isso A própria música As canções que você fez Para mim É outro exemplo É boa essa versão De versão melhor Que a original Mas Fera Ferida É imbatível Imbatível Eu É uma pena Que a Maria Bethânia Cante essa música Até hoje Mas Há muitos anos Ela canta Com o arranjo Mais próximo Do gravado Pelo Roberto E não pelo gravado Dela Gravado por ela Em 1993 É isso aí Vamos lá Tiago Fala É só fazer um adendo Eu acho Que Intérpretes como Maria Bethânia Gal Costa E Talvez até Emílio Santiago Também Que tem um vozerasso Sensacional E outros também Eu acho que eles também São um tipo de compositor Mesmo não sendo compositor Porque Eles é que aprovam Às vezes até fazem O arranjo Dessas músicas Que às vezes Ficam até bem diferentes E melhores Ou melhores Ou até não Mas Muitas Muitas versões Ficam as definitivas De cada música Então eu acho Que elas ficam tão diferentes Que elas Se a gente For parar pra pensar É meio que um trabalho De composição Não vai fazer a música Mas vai fazer Vai escolher timbre Vai escolher um arranjo Vai escolher Que instrumentos Você vai colocar Então Mesmo que ela Não tenha O intérprete Não tenha feito A letra Não tenha feito A música em si Ele pelo menos Aprovou Aquilo Então é um trabalho De composição Também Eu Estava pensando Nisso esses dias Então Não deixa de ser Então você ver Essas músicas Que você falou Da Maria Bethânia Essa Em especial Talvez seja A versão definitiva Pelo menos pra você Pra mim é Sem dúvida E olha que é difícil Eu falar que alguém Interpretou uma música Do Roberto Melhor do que ele Mas essa é imbatível Essa não dá não Pra mim é também Igual a Gal A gente tava falando Aquele dia A Gal com folhetim Acho que foi a primeira versão Mas é uma música Do Chico Buarque E pra mim É a versão Definitiva Mesmo que temos sido a primeira E ela não fez a música Não fez a música Não fez a letra Não fez nada disso Ela cantou Botou a voz dela A interpretação Talvez Ajudou a fazer O arranjo E tudo No mínimo Passou pelo crivo dela Então Ela compôs aquilo ali Ela botou A emoção A interpretação Então Eu também acho Que é um trabalho De criatividade também E aí Thiago Sua segunda de hoje É Eu vou colocar Um Vou colocar um Embrolho De justiça Aqui Eu vou empatar Duas versões E Vou deixar pra galera Que ouvir aí Tirar a sua Sua própria conclusão É Tem uma música Chamada It's Too Late Que originalmente Foi gravada Composta pela Carole King Maravilhosa E aí É Nos anos 90 No final dos anos já No meiuca dos anos 90 A Gloria Estefan Fez uma versão Arrasa Quarteirão Dessa música Respeitando ali Basicamente O O conceito Da versão original Mas trazendo pra uma Instrumentação um pouco Mais moderna E tudo mais Eu confesso Que eu não consigo Eleger qual é minha versão Favorita Porque A versão original Da Carole King Ela é Do disco Que é o Tapestry Que Porra Se a gente for falar aqui Dos Top 10 discos Mais importantes Da música pop De todos os tempos Esse é um disco Que vai estar ali Naquele bolo É aquela história No Top 10 do Thiago Tem uns 300 discos Mais importantes Não Não tem Você sabe que não tem Você sabe que não tem Mas esse disco Está no Top 10 Porque ele é bom Toda vida Pois é Pois é Sempre nacional E aí O Pretty Woman Porra A versão original É maravilhosa Mas a versão do Van Halie Também é Alto astral Pra caramba É original Com Roy Orbison Que está aí Mais um cara Injustiçadaço Assim Um cara Para mim Genial E fantástico São duas versões Também que eu acho Que fica empatadas Eu não consigo Ora eu prefiro Uma Ora eu prefiro Outra Sei lá Eu tenho uma empatada Também Qual que é a sua empatada? Your Song Tanto com Elton John Quanto com Billy Paul Porra Mas Eita Eita Verdade Cara Muita gente acha Que Your Song Do Billy Paul Não é uma versão Do Elton John Mas é Você ouve A única coisa Que tem Quase igual É a letra O Billy Paul Ainda coloca Algumas Alguns Alguns Versos a mais Ele mudou a melodia Mudou a melodia Mudou É o arranjo É como se fosse Uma outra música mesmo É uma outra música Mas a letra O título E a letra É a mesma São os meios Só que O Billy Paul Ele ainda colocou Alguns versos a mais Talvez seja aquela coisa De improviso De Interpretação Não sei o que Mas se você colocar Ele não reescreveu versos Ele pegou versos Da própria música E dobrou A letra toda Do Elton Está ali Praticamente toda E ele ainda colocou Algumas coisas dele Mas se você ouvir Pega a letra do Elton E começa a ouvir O song do Billy Paul É a mesma letra Então se você Reparar Elton John E Bernie Top Exato Se você reparar Essa música A letra dela É tão aberta A interpretações De sentimentos Diferentes Ela pode ser Uma baladinha Mas pode ser Uma música Totalmente de festa Porque a letra Fala de Uma situação Muito legal Então Acabou que São duas músicas Completamente diferentes No final das contas O pior sonho Para você ver Eu também fico Eu fico na dúvida Qual é a melhor Porque são duas Das músicas Que eu mais gosto Entre todas Todas as músicas Que eu já ouvi Principalmente A do Elton Que para mim É uma das coisas Mais lindas Que eu já ouvi Na minha vida E é uma música Simples Delicada É o piano Alguma corda Alguma coisa No fundo De arranjo Para fazer uma cama Ele cantando E para mim Já Pô Ele Vendo ele ao vivo Cantar essa música Foi uma coisa maravilhosa Eu lembro das músicas Que eu mais gosto Mas por outro lado Você ouve A versão do Billy Paul Que tem toda Tem cordas Tem tudo aquilo Tem Não sei se tem sopro Mas tem cordas Que é justamente Aquele sol da Filadélfia Que preza muito Com essa coisa De coros E E E Cordas E Bota Todo aquele arranjo Nas músicas Um arranjo Composo Sem ficar brega Sem ficar Excessivo Muito pelo contrário Que cabe muito bem E foi o que o Billy Paul Colocou E colocou Um clima um pouco Mais dançante Mais festivo Então eu não sei Qual é A versão melhor A do Billy Paul O arranjo é maravilhoso É perfeito A interpretação dele É legal também Ele tinha uma voz Diferente Uma parada Diferente E o Elton John Já é aquela E é do primeiro disco Do Elton Essa música É uma coisa Mais delicada É uma coisa Mais sentimental Eu realmente Eu não sei Qual é A melhor Eu deixo até Para quem Para quem ainda Não parou Para comparar Ouve as duas As duas versões E bota nos comentários Qual é a melhor Ou se concorda comigo Se não tem como Dizer Qual é a melhor É isso aí Eu vou seguir Na minha abordagem Falando de intérpretes Brasileiros Outro grande Intérprete Que o Brasil Produziu É Neymar E eu poderia Destacar diversas Interpretações Que ele fez Que superam As originais E isso É uma coisa Importante dizer Isso acontece Até hoje Porque o Neymar Segue se apresentando E gravando discos Ano passado Ou em 2021 Não sei Ele gravou Um disco Muito interessante Que ninguém falou E não teve Nem turnê Do disco Mas Ele segue Gravando Versões Bonitas Enfim Mas eu escolhi Uma Eu não estou dizendo Que ela é a melhor Versão que o Ney fez Mas Eu escolhi uma Porque essa versão Tem uma pitada A mais Uma pitada Que Ela se tornou Melhor Do que já é Por ser O Neymato Grosso Por ser a pessoa Que o Neymato Grosso é Em 1981 Ou 3 É a fase que o Tiago Mais gosta Do Erasmo O Erasmo O Erasmo e Roberto Fizeram uma música Chamada Mesmo que seja eu Que tem uma versão Um verso Chamado Um verso Que diz assim Você precisa De um homem Para chamar de seu Mesmo que esse homem Seja eu E a pessoa Que teve A grande sacada De botar o Neymato Grosso Para cantar isso Essa frase Cara Isso é incrível É uma versão Muito boa É muito divertida Sabe E o Neymato Grosso Cantando essa frase É Amplia O horizonte Da música Sabe Então Eu acho Que essa É mais Mais um exemplo Esse é mais um exemplo De uma De uma versão Que supera a original Apesar de Do Erasmo Ter dado Essa conotação Machista Para a música O Ney Conseguiu dar Uma conotação Muito mais ampla E muito mais Atual Para a música É isso Diga aí Thiago Vamos encerrar Pois é Estou pensando aqui Mais alguma coisa Poderia falar Do Spider-Man Spider-Man do Ramones Spider-Man do Ramones É bem legal E a versão original É legal pra caramba Também Do original Soundtrack Lá do desenho Mas Eu acho que eu prefiro A do Ramones Por incrível que pareça É É É uma versão bacana Se a gente for entrar Também na Seara De versões Nacionais A gente vai falar De versões Versões A risca mesmo E Tem alguém Tem alguém recebendo Uma ligação Aí Não sou eu não O meu tá mudo É Eu hein Acho que Acho que tem alguém Ligando aí pra processar A gente por causa De versões Mas é isso Eu acho que eu poderia Falar também Quer ver aqui Pensando Se a gente for entrar nessa Tem as versões Do Yahoo Mordida de amor Pra Love Bytes Isso aí é versão Versão mesmo Os caras pegaram Instrumental E trocaram a letra Com a chancela Dos caras Do Death Leopard Mas isso aí A Federação Única Proibiu Ah é? É A gente acabou de falar Que são versões Tipo Do mesmo idioma Senão a gente vai entrar Em outra É outra Ah eu achei que a gente Tinha falado Que podia A versão do mesmo idioma Não? Não O jurídico Aqui do disco voador Bloqueou Então vamos arriscar Riscar não chores mais Do Gil É Aqui Ah beleza Tudo bom Pode ser Riscou então Ó Então vai Eu poderia dizer que Todas as Aí é exagerada a minha parte Mas é o que eu acho Todas as versões Que o Renato Russo fez No equilíbrio distante As versões Pra clássicos Da música italiana Todas são muito melhores Que as originais Mas assim Todas 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 Os treinamore Do Renato Russo É muito mais legal Do que o original Por exemplo Esse é um disco Só de versão melhor Do que o original Quando ele conseguiu Essa faceta Sem sensação Muito habituada Com esse disco Mas Eu conheço Mas eu não sou Não é que eu não sou Muito habituado Ao disco É que Eu não sou Um grande Um grande Fã Do Renato Cara Como cantor Eu gosto muito dele Como letrista Mas ele cantando Me dá uma certa vontade De me matar Não sei Nossa Vai perder agora Agora vai acabar Vai acabar a sociedade Vai acabar Vai acabar Não vai acabar Eu acho Eu acho muito depressivo Sabe Eu acho as letras Incríveis Imbatíveis Assim Nessa geração Sabe Eu acho Eu inclusive Outro dia A gente fez um episódio Desse aqui Acho que foi Acho que foi No Polêmicas Na Nave E eu falei Que como letrista Eu gostava mais do Renato Do que do Cazuza No entanto Como intérprete Eu gostava mais do Cazuza Do que do Renato E é o que eu penso Eu acho as letras do Renato Incríveis Mas ele intérprete Não me pega não Cara Eu acho muito depressivo E aí ele cantando música Italiana Então Eu acho Eu acho meio fundo do poço Sabe Tipo Segunda-feira de manhã No meio do carnaval Você sozinho Na cidade Com a chave da cidade Sabe Que específico Isso já aconteceu com você Eu acho Porra Se eu tivesse ouvido Renato Russo Eu não tava aqui Pra contar Com a chave da cidade Ótimo Cara com a chave de Paraty Sentado na calçada É Pois é A maré subindo Alagando E você sem saber nadar É isso Tá Tá bom Beleza É exatamente isso Pra mim Ouvir Renato Russo Cantando em italiano Assim sabe Respeito demais Falo mais uma vez Mas Ele como intérprete Eu não curto não É Tudo bem Tudo bem Mas respeito Claro Provavelmente Se você tá falando Que Que São melhores Que as versões originais Eu respeito Sim sim Um abraço Marcelo Freud Espero que você não ouça Esse episódio Quero de coração Ele sabe disso Ele sabe disso Sabe Então beleza Tá tudo certo Sabe disso Mas e aí Henrique Tua última do dia É a última Eu tenho Essa E tem uma polêmica Que eu posso mandar Mais pro final Ah Manda logo Mande Mande Manda logo Então vou mandar Polemique 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 Vamos lá A versão Da banda Him Pra Wicked Game Do Chris Isaac Adoro 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 Você também gosta Também acho maneiro A versão A versão Do Chris Isaac Quando saiu lá Pra 91 Por aí Eu não curti muito não Eu achei muito paradona Muito não sei o que Hoje eu já gosto Já acho legal Tudo O tempo vai passando A gente vai começando A ouvir as músicas Que a gente não gostava Algumas delas Com outros ouvidos Essa é uma delas Mas a versão da RIM É sensacional Pesadona Aquela arrastadona Com aquele Solo Fazendo aquela Parte da guitarra Aquela Melodia da guitarra Que é mais É muito barato Sensacional Quando eu ouvi Eu falei Porra Tá aí essa Essa é a Wicked Game Que eu gosto Que eu gostei Hoje eu já gosto Das duas Mas prefiro ainda A versão do RIM Também é sensacional Eu gosto demais E a outra Cara Qual é a polêmica Fala aí logo Cross Eye Mary Eu prefiro A versão do Iron Maiden Cara Eu também Cara Eu adoro O Getro Você Ramon Você sabe Os alins que talvez saiba É Uma das minhas bandas Preferidas De todos os tempos Foi com o Iron Maiden Que eu ouvi Que eu conheci o Getro Foi com essa música Na verdade Eu fui em busca Eu sabia que Eu acho que eu sabia Já sabia que era do Aqualang Achei na loja dos americanos Eu tinha sei lá 20 anos Não sei 19, 20 anos Achei esse CD Vi lá Cross Eye Era a segunda música Peguei o disco Comprei No escuro mesmo E cara Foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Porque Quando eu botei Aqualang Eu falei Eu conheço essa música Eu já ouvi isso Em algum lugar E quando eu ouvi Cross Eye Mary Me deu uma estranheza Porque Assim Claro Se você for botar As duas músicas Você vai saber Que é a mesma música Por causa da Melodia Da letra Da melodia vocal Só que O arranjo É bastante diferente Do Getro Aquela coisa mais Bucólica Mas Igual música da Cuca Aquelas Que é sensacional Cara Que é maravilhoso Se eu tivesse conhecido Talvez Cross Eye Mary Com o Getro Eu poderia ter falado Poderia falar O contrário Que eu preferiria Do Getro Mas a do Iron Foi tão arrebatadora Quando eu ouvi A do Iron Maiden Eu falei Cara que coisa louca Já começa com aquela Com aquela Com aquela parte Que é da flauta Mas na guitarra Uma coisa assim Completamente diferente Do que o Iron Costuma fazer E falei Porra É uma música Mais cadenciada Com aquele ritmo E quando o Bruce Começa a cantar Ele ali naquele disco Que essa música É um dos singles Do Disco Sof Mind Que pra mim É o melhor disco Do Iron Maiden E é o disco Que talvez o Bruce Esteja melhor Vocalmente falando Então Que eu mais gosto Né E esse Só o maior em time Pra mim Em termos vocais O Bruce Tá sensacional E cara Ele manda No final A interpretação dele Tá sensacional A voz lá em cima E no final Ele manda Um Não é bem um agudo Mas ele atinge Notas altíssimas Assim Muito Muito altas Assim No final Quando fala Cross-eye Mary Cara Sensacional Não tem É difícil Você bater Essa versão A do Getro Tá muito Muito colada Mas realmente Essa Cross-eye Mary Pra mim A versão Do Iron Maiden Tá Tá um pouco Na frente É Com essa polêmica Aí O Henrique Falando das duas Eu acho que a gente Pode encerrar O episódio de hoje Porque Já fizemos Aqui as nove As nove Dicas Costumeiras Que fazemos Todo episódio E é isso Deixem a opinião De vocês aí Se vocês estiverem Ouvindo no Spotify Ou se estiverem Ouvindo no Youtube Deixem nos comentários A opinião de vocês De outras músicas Que tem versões Melhores que as originais Né E E E Também deixem Suas opiniões Sobre A A versão nova Do Dark Side of the Moon Feita pelo Roger Waters Se quiserem Me xingar também Pelo que eu falei Do Renato Russo Como intérprete Também o espaço Tá aberto Enfim É Eu acho que a gente Sempre tem Não, as pessoas Só me xingam Porque eu falei Que o disco do Kiss É uma merda lá O Leaky Up O problema é comigo Pode falar o que você quiser Fique tranquilo Porque você falou Mal dos Gênesis Também Eu falei mal dos Gênesis Exatamente É Não pode falar É Não pode Tá bom É Mas agora eu mexi Num vespeiro Eu falei Caramba Falei do Renato Mas tá bom Esse é um puta vespeiro Esse é um puta vespeiro Mas tá bom Realmente Isso aí é uma opinião Que eu tenho há anos Cara Eu sempre Sempre achei isso Eu sempre achei ele muito Muito complicado Muito Chato como intérprete No entanto Episódio 121 Com mais uma dessas Mais um desses temas Assim Mais Mais cabeça A gente volta a falar De discografias E discos mais específicos Mais adiante Valeu Até semana que vem Um abraço Falou Tchau 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 Tchau